Oi gente, aqui é o Bicero, um incêndio a mais um vídeo bom galera, eu tô aqui na MC Central pra dar pra vocês mais uma partida épica de Skywars, na verdade tinha Skywars dessa vez eu tô aqui com duas pessoas, as piores do mundo, mas dessa vez vão ter que imitar porque senão a gente vai perder, eu não quero ver Ah, sim, aham Estamos aqui com o Total Fala galera, eu tô aqui E com a Peppa, né Oi gente, aqui é Peppa Ai, que legal É muito adulto Meu Deus, mas beleza galera, a gente vai imitar hoje, vamos ser um time o melhor time de todas as galáxias Não vai ser porque a Bibi tá no time Então Já pode fechar o vídeo Eu sou Total, tenho 12 anos A Bibi tem 14 anos Tenho 15 Eu tenho 15 Você fez aniversário já? Semana que vem Ah, então não tem ainda Mas beleza galera, a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui no mapa Crystal Zone E a gente já tá aqui nós três no time E vocês estão ligados que a gente vai ganhar desboas, né Desboas, vamos lá Não, não, eu não tô ruim Vamos lá Será não, velho Gente Vocês têm que honrar o nosso time, né velho Porque vocês estão ligados Vocês estão com uma mita, né Vocês estão com uma mita Então vocês não podem morrer Devo tá assim Gente, eu tô fazendo uma ponte aqui pro baúzinho Fica de cover pra ver se alguém tá com a flecha Se alguém tá com a flecha Vocês vão tomar, hein Aí eu tô atrás Pronto Obrigado Nossa Eu juro que vou te... Nossa Fica vendo, fica vendo Aqui Cadê? É o cara, velho Para, não Eu te odeio, velho Você não tá ligado que eu te odeio não, né Mano, que cara chato Esse aqui é o cara mirando O cara mirando Se eu morrer é com pessoa Pega, dá pra beber aí, ó Vamos pro meio, vamos pro meio Boa, boa Eu tenho um peitoral melhor Vamos pro meio, vamos pro meio Vamos pro meio Com o Porks Vamos pro meio Vamos pro Porks Porks, Porks, vai morrer, velho Você é louco, tio Você é louco, tio Relax, velho Que o cara joga muito Cheguei Cheguei Você é muito lixo, né, velho Eu sou bom Eu preciso de uma espada, gente Me ajuda, por favor Eu também Nossa, ele joga uma... Uma espada de pé encantada E não dá pros Porks Suave Suave, por isso Não, só a visão, porco Só a visão, velho O Porks é um cara mais estrela Kinnockback 1 Ah, moleque Nossa, Kinnockback é GG Ah, moleque Nem tô com o Sharper de 2, não Ai, caralho Que lixo Vou meter uma Kinnockback Poodle, might Kinnockback, Kinnockback É um breaking não Nossa, isso é total Kinnockback Kinnockback É lógico Ó, toma aqui, Bibi Tem três espadas aí Pra você aqui, ó Pra você aqui Muito obrigado, muito obrigado Quer dizer, é o mínimo que você dá pra você fazer mais suave, né Cala a boca Ó, toma aqui, porco Chiu Ai, que porco Toma Pra você Ela pegou Pega a 3C Pega, ela pegou de novo Eu tenho 7 Tá bom Deixa pra ela, hein Faz falta essa ladra Eu mereço Ela precisa roubar, né Você é a melhor jogadora desse time Eu vou bugar ela Nerece porque é tão ruim Vai bugar Eu quase morri ali Porque meu teclado puxou pro lado Cadê o parque? Ah, tá ali, tá ali Meu teclado puxou pro lado, mano Tomei um mau susto Nossa Um break incrédulo Tem um cara lá, ó Tem um cara lá, ó Aonde, parça? Ali, ó Ah, deixa ele lá Tá me vendo, ó Tá me vendo, ó É, lógico, né, porco Lógico Ai, que delícia Hum O porco Ô, porco Conte como é Eu não vou falar isso Nossa, mano Que moleque trouxa Esse porco, velho O cara é raque Morri Aonde você tá? O cara é raque O cara é raque O cara é raque Aonde você tava? Meu Deus Vibi, ó o cara aqui Ó o cara aqui, parça Meu Deus Não, eu vou morrer Eu vou morrer, me ajuda, Total Total, 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 Total Total, Total aqui, velho Volta pro meio, volta pro meio, mano Nossa, mano, Total Eu tô voltando, eu tô voltando Eu te odeio, velho Eu te odeio, eu te odeio Eu te odeio muito, mano Não, eu tô viva Eu mentei muito Eu mentei muito Como que é? Não Mano, você não tá ligado Mano, você não tá ligado o que eu fiz, velho Que foi isso? Você não tá ligado, mano Você não tá ligado, velho Nossa, mano Na moral, a galera que tá vendo o vídeo Se não deixar o like Nossa, velho Eu já deixo o like Mano, você não tá ligado Como que eu mentei, Total Eu tentei voltar Mas matei ele, pelo menos Mano, Total Você tá ligado o que eu fiz, velho? Eu não vi direito Eu vi que você tá com o Enderpeel Eu tô aqui, Enderpeel Só que eu já tava muito... Ai, corre Corre, não Nossa Você morreu? Tá aqui, Enderpeel Voltei, voltei, voltei Total Meu Deus, Total Toma cuidado, pelo amor de Deus Nós estamos muito cagados hoje Estamos demais, meu Deus Vamos ganhar Vamos ganhar É dois, velho Meu Deus Eles tão tacando TNT aqui, parça Eles tão tacando TNT aqui Total, fica vendo se eles tão tacando flecha Já cai, né, meu parça? Já cai aí, né? Total Nem me avisou, velho Não, Total Ó, eu tô confiando em você, velho Tô confiando que você vai ganhar essa partida Ferrou Se você perder, você tá ligado, você é um lixinho, né? Véi, a pressão é muito... Tem muito cara tacando flecha Ai, é ruim É muito ruim Esse cara, velho Esse cara... Como assim? Ah, não, velho Não, não, não acredito Não, galera Mas eu nem ia colocar essa partida Mas pelas duas mitadas minhas e do total Velho Merece muito like, galera Muito like Merece like, hein, galera Então, beleza Vamos pra próxima partida E que na próxima partida a gente imite mais do que a gente imitou agora Vamos lá Beleza, galera Entramos em mais uma partida E, mano, vocês tão ligados que a gente tá muito frenético E, mano, vocês não tão ligados, velho Cara, nós já mitou na primeira, né? Tem que mitar Eu tô, tipo, assim, metade iron, metade dima Espada de dima E quatro maçãs Eu sou a menina mais sortuda desse Brasil Olha aí pra mim Os dois tão mal em chão Gente, pera aí, gente Toma um cuidado aí Então tá, você pode ir mais rápido aí, né? Vai lá, então Não, tô mesmo, não Vou rápido mesmo Vai lá, então, que eu vou pegar a outra ilha aqui Mano Vai, porco Corre, porco Nossa, velho Só corre, gente Só corre Ó, tem um panda aqui, velho Tem um panda Panda Já vai, panda Já vai, panda Aí, beleza O panda já foi Boa Boa, galera Vê se tem uma espada pra mim Ele ainda me xingou no chat pra mostrar que eu sou melhor ainda, né? Porque vocês estão ligados Quando a pessoa xinga É porque foi tão... Ó os cara Foca, biquinho total e o porco Já é manchado isso aí Gente, então eu tô aqui no meio É, lógico, né? Eles são nossos fãs, né? É, são nossos fãs Eu vou te minando Vou te minando Rapaz Tadinho do porco Já tomo, já tomo Nossa, nem batei dois não Batei mais um Batei mais um Gente, cadê vocês? O porco tá bugadão Eu tô no meio Porco, porco, porco Boa, porco Relax, relax Nossa Eu tô pegando os itens Nossa Já toma Já toma Tchau, amigo Nossa, ele tá com um ovo Valeu, amigo Mano, tá muito... Isso aqui tá fazendo muito aqui, ô porco Tô gostando de ver, hein, parceiro E o total ainda tá na ilha praticamente, né, velho? Eu tô pegando as coisas Tá sobrando pra mim, parça GG, porco Ah, não, ele ficou na água Nossa, mentira Pera, pera, pera Deixa que eu derrubo ele lá Sai daqui, total Tadinho, total Tô brincando Vamos lá Caraca, o cara tá dando um zolé na gente Que pelo amor Cadê o outro? Não Caraca, vou lá tirar a água Deixa quieto, velho Você tá de sacanagem, né? Vou lá tirar a água Pronto Ah, Deus Tem mais um Não, eu caí Nossa, velho Nossa, mano Nossa, mano Pelo amor Pelo amor de Deus Eu fui na água Eu fui na água Que eu ia tirar a água e cair, tá ligado? Relaxa, matei Vai, porco Vai, porco Matei Ganhamos Nossa, mano Melhor time de todas as galáxias, velho Na moral, mano A gente é muito ninja Muito ninja, velho Mano, você é louco Tem pra ninguém, não, mano Galera, é o seguinte Juro pra vocês A gente não jogou nenhuma Mano, deixa o like nessa Sim, velho A gente até agora não jogou nenhuma Que a gente perdeu Sim Porque tem youtuber, tá ligado? Que vai e só posta o que ganha E não A gente jogou duas e ganhou duas Então, mano XG Vamos pra próxima Porque a terceira Se a gente ganhar três, na moral Nossa Nossa Você vai compartilhar com todos os amigos possíveis, velho Já manda o vídeo Pro papa, velho Pra família Pra Pro daipai lá também Mas é isso, galera Vamos pra próxima partida Beza, galera Entramos aqui na terceira partida E... Caraca, eu vim bem Pum Eu vim bem, velho De armadura não vim não Eu vim bem em tudo Eu vim com ação, mano Mano, eu vim... Pelo menos dá pra me matar Caraca, moleque Dá uma maçã aí Que é GG Dá uma maçã que é GG Vem cá, vem cá Posso pegar aqui, total Vem Ô, Tutsal Você não veio muito bem de armadura não, velho Eu vim sim Olha aí Xen Xen é... É... É Iron também Xen é... Mais ou menos Mais ou menos Nem tô no meio já, não Nem tô com você aqui também, né Nossa, o Prontovski Nem tô com um porco aqui também Já um milhão seis dois, né Nem vou me encantar lá em cima Nem Gente, vocês tão muito cuidadosos Porque esse meio aqui é osso, velho É mesmo Nossa, quase deu bem um... É mesmo Que isso, olha aqui Ó, tá vindo o carro já Gente, ó Vem cá, vem cá Vem cá aqui embaixo Porque aqui Que é o lugar da treta, né Ó, peraí Tem um baú Enchanté de Noé Sei, aham Então vou... Beleza, já Não, só ponto mais um Nossa Por uma fechada O cara não morre, velho Porco Caiu Caiu o que? Caiu Coloca no chão Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei aqui, ó Ó os caras aqui Ó os caras aqui Ó os caras aqui Ó os caras aqui Boa, 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 total, boa, total Meu Deus, total Nossa, é dois Cuidado, 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 cuidado Matei um Calma, matei um Nossa, morri Não, não acredito Porco Porco, a gente vai ter que honrar o nosso time, velho Nossa Era dois, velho Nossa Caraca, velho Ô, 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 total Fica tranquilo Aqui, ó Outra aqui Não, a gente não vai desonrar A gente não vai desonrar Bula Ganha aí, ganha aí, galera Nossa, que é com o coração A gente não vai desonrar, velho Agora é a vez de vocês dois, hein Só vai, moleque Só vai, moleque Tá aí no cara aí, ó Tá aí embaixo Volta aqui, volta aqui Volta aqui Aí, porco Só vai, moleque Eu vi Porco Só vai Nossa, já era Tchau, tchau Total É o cara que eu dei 30 mil flechadas E faltava uma pra morrer Mas não morreu Não, os caras que eu tô aqui em cima Porco, me ajuda Volta aqui Tem dois aí em cima de vocês Tem dois em cima de vocês Aqui, 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 ó O time amarelo todo Já vem um, já vem um O time amarelo todo tá lá em cima Olha lá Nossa, velho Cadê, cadê? Onde? O cara do verde matou um do amarelo Já era, já foi Porco, você tá muito mal de armadura, velho Aí foi Aí foi Aqui o Minato Minato, Minato Me ajuda, me ajuda Me ajuda, porco Me ajuda, porco Me ajuda, porco Nossa Passou Não A gente é o dono desse jogo, velho Galera, não, parei Sky Wars não tem pra gente Acabou Não, não tem pra ninguém Depois eu vou embora Vou dormir Tomar um coca Mano Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Porco E do Total Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Valeu Obrigado.